Repertório novo, quase segurado Ela brincou com meu coração, fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não, chutou o bode, essa briga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado De lupa na face, passei chave, ano de nave Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai Oi, senta, por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Quica gostosinho, chama o meu fogo malvadão Vai, por cima do pai, vem Senta com pressão, vem Quica gostosinho, chama o teu fogo malvadão Ela brincou com meu coração, fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não, chutou o bode, essa briga buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado De lupa na face, passei chave, ano de nave Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai E se senta, por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Senta com pressão, vem Senta gostosinho, chama o meu fogo malvadão Vai, senta com pressão, vem Por cima do pai, vai Fica gostosinho, chama o teu fogo malvadão É o trator da bregadeira, ele figura que é madeira É madeira, é madeira, então tô pressão Se liga aí ó Pois se quiser roncar pra nós, vai ter que ter avião só Comer caviar, ter coche de coleção O peão de ladrão, com as gata do caixa O tirão de bunda dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo, costurado e traste Pois se leva uma com nós, sozinhos se estrepa Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na flecha Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um peão Buscar a melhor garrafa, bebê Atraga dentro do navão Se o rumo é leste ou oeste, nós sabemos de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia, na responsa Sempre na disciplina, folgado é só mais calça Nós sabemos da saída e qualquer lugar tá quebrada Boy, avisa que quem tá é nós A mais gata quer colar com nós É o moleque do Sem Limite Sem medo de gastar dinheiro e folga pela City Boy, avisa que quem tá é nós A mais gata quer colar com nós É o moleque do Sem Limite Sem medo de gastar dinheiro e folga pela City Pois se quiser roncar pra nós Vai ter que ter avião só Comer caviar, ter coche de coleção Puro por pião de ladrão Com as gata do caixa Um tirão de bunda dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo costurado e traste Pro se levar no ar com nós sozinhos se estrepa Nós cega a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha entra na flecha Hoje é gente na quebrada Vamos fazer um peão Buscar a melhor garrafa, bebê A traga dentro do cavão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabemos de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia, na responsa Sempre na disciplina Fogado é só mais calça Nós sabemos pra sair de qualquer lugar da quebrada E boy, avisa que quem tá é nóis A mais gata quer colar com nóis É o moleque do Sem Limite Sem medo de gastar dinheiro e folga pela City Boy, avisa que quem tá é nóis A mais gata quer colar com nóis É o moleque do Sem Limite Sem medo de gastar dinheiro e folga pela City Vai balançado, balançado, vai Tá gostosinho, mamãe? É o moleque do Sem Limite É o moleque do Sem Limite É o moleque do Sem Limite Tá que não tô ouvindo daquele jeito Vou te levar pra mim Vou esquecer que você O que tu quer tá em mim? Só botar tá violenta do novo Deixa o véi Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim? Só botar tá violenta do novo Vou te levar pra mim Vou esquecer que você Vou esquecer que você O que tu quer tá em mim? O que tu quer tá em mim? Só botar tá violenta do novo Deixa o véi É o moleque do Sem Limite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.